Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, hoje Clash Royale Rapaziada, um nível 6 ganhando do nível 9, mano Fala aí cara, que injustiça primeiro eles se encontrarem, né? Mas fazer o que, né? É o sistema de busca acontece, isso pode acontecer Você esteja preparado e saiba jogar pra poder se defender e ganhar se possível Cara, isso daí acontece e você tem que ficar muito ligeiro Porque o cara normalmente tem umas tropas mais fortes, as cartas mais fortes do que as suas Mas, nada como uma boa estratégia pra ganhar de caras mais fortes, cara Quem nunca ganhou de um cara mais forte ficou todo, 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 né moleque? Todo felizão que conseguiu meter uma estratégia top em cima de um maluco muito mais forte, né mano? E aí o Alan, do Amigos BR, o meu clã, me falou, falou Cara, consegui pegar um nível 9 e ganhar dele no Clash Royale E aí eu fui lá pra dar uma olhada, né? E aí ele mostrou a estratégia aqui e ele foi colocando ali na tela pra eu dar uma olhada E cara, dá uma olhada nisso daí O cara foi com aquelas cabanas, tentando espanar o máximo possível de tropas na tela Ele tava com bruxa e bárbaros, os bárbaros fizeram ali o tanque pra bruxa E a bruxa conseguiu dar bastante dano ali na torre da esquerda do cara Como ela destrói em área, o cara colocou, fez a merda de colocar os esqueletos pra tentar derrubar ela E aí ela derrubou todos os esqueletos do cara tranquilamente e levou a primeira torre Então ele já tava na vantagem Então era mais ou menos ficar esperando e se defendendo E não contratar conseguir chegar a uma segunda torre Ou de repente levar a 1x0 realmente até o final Então ele coloca ali, a primeira coisa é se defender Montou a defesa com a Tesla ali, que é uma defesa muito chata Ela e a Bomb Tower eu acho que são as piores, cara Porque ela fica escondida embaixo do chão, vamos dizer assim E ela só levanta, ela fica oculta né Ela só levanta quando a tropa do cara chega E aí você não consegue dar dano nela sem que ela levante Sem que as tropas estejam perto dela E aí ela começa a destruir, é óbvio Mas vamos lá, vamos ver isso daí E aí o cara lá de cima começa a colocar muitos goblins Tentando aumentar a quantidade de tropas dele na tela Pra poder pegar num volume de tropas, conseguir destruir e chegar junto na torre Ele tá tendo um bom trabalho, ele colocou 3 cabanas Bárbaros e mais uns goblins lanceiro pra tentar chegar aqui embaixo Mas nisso, você viu que o Alan já conseguiu derrubar a torre da direita do cara Com os goblins também, chegando junto com os servos E ele vai conseguindo se defender e contra-atacar, como eu falei pra vocês A Tesla conseguiu fazer um bom papel aqui embaixo Na quantidade o cara conseguiu chegar junto com muita tropa Provavelmente vai levar aquela torre da esquerda do Alan Mas já tá 2x0 ali, vamos ver se ele consegue se defender Se ele conseguir é top, aí é perfeito Porque o cara já não tá com muita... É, colocou, só porque eu ia falar que ele tava com pouca construção lá em cima A cabana, ele meteu a terceira A torre ali vai começar a tomar um dano e agora complicou Mas o tempo acabou, rapaziada E aí funcionou a estratégia 2x0 nível 6 no nível 9 Deixa o seu like e se inscreve no canal pra não perder mais nada É nóis, fui!